Fala pessoal, mais um vídeo para vocês, estou fazendo Traffic Reading, quer dizer, não sei muito de inglês, mas acho que está escrito isso E eu baixei ontem à noite esse jogo, primeira vez que estou jogando e eu vou começar o jogo, eu vou primeiro na carreira, tá, fase 1, vamos ver como é que está fazendo Eu sei, tem que ficar segurando aqui, pessoal, tipo assim, deixa o vídeo, eu estou dentro da moto, não, uau 1 quilômetro, uau, pessoal, eu não sei dirigir moto, eu não sei dirigir moto, ai, morri Também não é tão, tão, tão difícil, esse jogo, porque, tipo assim, ele, ai, aqui, está descontrolado essa porcaria Antes do tempo eu não chego, não Eu estou na ponte do Brooklyn, nossa, esse jogo é dos Estados Unidos, meu Deus Você quer a ponte do Brooklyn ou é no Brasil mesmo? Ai, ai, que medo Sai da frente, seus dois Meu Deus Meu Deus Vai Uau Pessoal, eu vou perder pela primeira vez, porque eu nunca jogo esse jogo Ai, filho da mãe, olha pra estrada A gente foi mal aí Não 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 Desperdício Vou jogar de novo, pessoal Tá bom Eu sei que tem freio aqui Eu quero em alta velocidade Daria Sai da frente Sai da frente Da licença Sai da frente Agora foi tempo recorde Não, agora é sacanagem Não, agora é sacanagem Não, agora é sacanagem A CIDADE NO BRASIL Vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar. Ganhei! Aí pede um pedaço da carne, põe sal, pimenta, e passa o... Sai fora. Tá bom. Faz muito longe. Uau! Que show, pessoal! Ok. Pessoal, assim é show de bola. Meu, eu vou falar um negócio, eu adoro Estados Unidos, eu acho que os Estados Unidos são lindo. Porque eu quero morar nos Estados Unidos. Os lugares que eu acho mais lindos é nos Estados Unidos e Paris. Porque são lindos de verdade. E sábado até sete horas da noite, domingo até meia-feira. Ai? Não. Eu perdi. Vai com tudo. Uau! Uau! Uma... Não toque distante isso. Não aguento mais. Agora, de novo. Uau! Uau! Acabou o tempo. Isso é muito rápido. E do take-on. Vamos lá. Agora, vamos lá. Vamos lá. Meu pessoal, eu não aguento mais, tipo assim, porque eu tenho que ficar andando toda hora, tipo assim, parece que eu tô na moto e não tá dando, meu, não tá dando. Ai, desculpa, eu não falei porque eu tava consitado no jogo, porque, tipo assim, é, caramba, é muito, é muito, ah, eu quero ir muito rápido, mas, meu, a moto fica descontrolando, e eu nunca ganho essa fase, ai, adeus, muito cruel, ó, eu cansei, eu vou no, sei, enfim, tá o que? Sem fim, deserto, não. Ai, que bom. Agora estou no pé. esse daqui deve dar sem fim, esqueci e quando ele morreu o que é que está o coroa? deixa eu tirar o que é longe pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo meu nome é Arthur e é, eu já falei isso no vídeo porque todo vídeo que eu faço tá escrito Arthur, do Dragon e tipo assim, eu não tenho like nem um e meu celular já tá descarregando pessoal, espero que vocês estejam gostando do vídeo que eu já vou acabar o vídeo por causa do celular tá descarregando já tá 5% deixa eu fazer um negócio pra ficar menos pior não, não tem como agora ela pega 3 cebolas corta é ela joga um arco a outra é baratinha pega 3 cebolas corta um pouco de cabela são 3 cebolas aí põe uma camada de cebola embaixo aí põe a costela joga o sol para você em cima da costela e a calma de carne não, eu não vou continuar não e pessoal desculpa aí mas isso vai ser a última vez dessa vez eu vou jogar bem aí meu mó descontrolado caramba essa moto dele deve ser de 900 e pouco a a a a ele ainda tá travando dele eu acho estão está tão embaçado que tá está indo bem a moto meu deus mas ela morre tenta capoeira que ela faz isso é mentira uma piada minha ai ah pessoal sério parei Vou fazer mais vídeos desse jogo Também de outros games E pessoal Tchau Calma aí, dá pra fazer mais uma ainda Agora melhorou Vai Tem que dar tempo Pessoal, e tchau